Música Música Solicito aos senhores e as senhoras que coloquem seus telefones no modo silencioso para darmos início à sessão plenária ordinária nesta quinta-feira, 13 de setembro de 2017, aqui no Tecnoparque. Fazendo uma saudação muito especial aos senhores vereadores e as senhoras vereadoras que aqui estão, nossa assessoria, a imprensa, TV Câmara e aqueles que nos prestigiam aqui. A professora Nilza Venturini-Sampieri, que nos recebe como diretora, presidente e fundadora do Tecnoparque. O Tiago Sanchotene, diretor administrativo e financeiro. Ao Andréves, diretor acadêmico. Ao professor Luciano Schuch, diretor do Centro de Tecnologia e vice-reitor eleito agora recentemente. Nosso parabéns, já transmitimos também ao professor Paulo Burma e o desejo de mais quatro anos com muito sucesso, professor, no comando da nossa Universidade Federal de Santa Maria. Ao empresário, nosso amigo Milvo Bevilacqua, aqui presente também. Ao secretário Everton Falk, do Desenvolvimento Econômico. Ao secretário adjunto, a Tiziana Fontana. Ao secretário, sempre vereador, hoje secretário, Paulo Ayrden Ardyn. O homem que faz o elo de ligação entre o Executivo Municipal e o Legislativo. Sempre prestigiando, sempre presente nas nossas sessões. Também hoje representando aqui o Executivo Municipal. Solicitamos ao vereador Manuel Bartek, vereador Maneco, que faça a verificação de quórum para entrarmos propriamente dita na sessão. Então, senhores vereadores, verificação de quórum para a sessão plenária ordinária do dia 3 de julho de 2017. Como hoje as cadeiras estão, eu pediria, fazendo a chamada, gostaria que o vereador levantasse o braço, para mim até para localizar. Vereador Adelar Vargas, ou dissesse presente, também serve. Ademar Pozzobon, em plenário. Alexandre Vargas, em plenário. Professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Doutor Francisco, em plenário. Doutora Deile, com justificativa de ausência. Vereador João Caos, em plenário. Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorjão Jorge Trindade, em plenário. Vereador Juba, em plenário. Vereador Alemão do Gás, em plenário. Pastora Lorena, em plenário. Professora Lucite Adamoto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Manuel Badek, maneco, em plenário. Doutora Cida Brizola, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador Doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Com ausência justificada da vereadora Deile, a totalidade dos senhores vereadores. E, portanto, estamos aptos a deliberar, presidente. Um quórum quase total, com ausência justificada da vereadora Deile. Passamos à discussão e votação de ata. Ata número 33, vereador Maneco. Ata número 033, 2017, da sessão plenária ordinária, do dia 20 de junho de 2017. A ata é enviada aos gabinetes via correio eletrônico, no dia 12 de setembro de 2017, às 14h. Em discussão, não havendo parlamentar que queira discutir, passamos para o regime de votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestam de outra forma. Aprovado por todos os senhores vereadores. Para conhecimento do plenário, correspondências recebidas. Temos as seguintes correspondências. da Prefeitura Municipal, a Lei Municipal nº 6137, de 28 de junho de 2017, que considera de utilidade pública municipal a Associação Esportiva Santa Maria Solda. Também, decreto executivo, Prefeitura Municipal, decreto de número 95, que suplementa, 25 de junho de 2017, que suplementa a dotação orçamentária no montante de R$ 6.830.584,96. Também, ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal, em resposta aos seguintes vereadores. Daniel Diniz, Marion Mortari, Alemão do Gás, doutora Cida, pastora Lorena e vereador Valdir Oliveira. Ofício encaminhado pela Prefeitura Municipal, ofício nº 542, o qual, estimativa da receita, memória de cálculos e receitas corrente líquida para o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018. Também, ofício da Companhia Rio Grande do Saneamento, superintendência da região central, Corsã, em resposta ao ofício dos vereadores. Luciano Guerra, pastora Lorena, doutor Ovidi e professora Celita. Requerimento de vereadores. Pedido de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Jorjão, vereador Marion Mortari, vereadora Arpo Subom, vereadora doutora Cida Brizola, vereadora doutora Deile, vereador Vanderlei Araújo, vereador Luciano Guerra, vereadora professora Celita, vereador Juba, vereador Manuel Badic, vereador João Caos, vereador doutor Ovidio, vereador Daniel Diniz, vereador Valdir Oliveira, vereadora pastora Lorena, vereador Alexandre Vargas e vereador Alemão do Gás. Proposições recebidas. Temos como proposições recebidas o projeto de lei complementar nº 8518 de 2017, tendo como autoria o vereador Luciano Guerra, o qual deu entrada à casa no dia 11 de setembro de 2017, que dispõe sobre a isenção da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública ao contribuinte que não tiver atendido o pedido de manutenção e expansão de rede de iluminação pública. Vamos interromper a nossa sessão para o uso da Tribuna Livre. Para o uso da Tribuna Livre, a professora Nilza Venturini Zampieri, que deverá o tempo de 15 minutos com o Thiago Sanchotene. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente da Câmara. É uma honra e um orgulho recebê-los aqui. E eu fico muito feliz que nós estamos 100% dos vereadores presentes na sessão. Isso é muito bom, é muito bom para todos nós, é muito bom para Santa Maria, onde vamos discutir hoje, presidente, a lei, tem oportunidade para o pessoal reconhecer o que está sendo feito em Santa Maria, o que é o parque tecnológico, qual é a importância do parque para a cidade, qual é a importância desse trabalho que se vem há mais tempo através das incubadoras, das universidades, e agora o parque tecnológico, e para nós podermos enxergar o papel, todos podermos enxergar o papel que vocês fazem, que vocês têm condições de nos ajudar, têm condições de ser as pessoas responsáveis, inclusive, para ajudar a Santa Maria crescer. É isso, é muito orgulho, eu fico muito feliz, agradeço demais ao vereador Waldir, que quando fez a Frente Parlamentar Pro Tecnoparque, e, estando presente aqui, chegamos a brilhante conclusão que seria bom estar todos hoje aqui, conhecendo um pouco quem nós somos. E também eu convido a todos, no final da sessão, para quem quiser conhecer o parque, será um prazer. Agora o nosso diretor vai apresentar rapidamente o que é o Tecnoparque, e nos colocamos à disposição, após a assembleia que está sendo realizada aqui, para qualquer dúvida que poderá surgir. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Bom, meu nome é Thiago Sanchotene, hoje eu sou diretor administrativo e financeiro do parque, e sou uma das empresas residentes do parque. Então, hoje eu vivo o parque, como vocês vivem a Câmara, então eu estou vivendo o que é a realidade do parque. Então, um pouco da nossa conversa vai ser o que o parque traz de benefício à sociedade, o que vocês podem fazer ao parque, e qual é o futuro de um parque tecnológico para a cidade, não só para as empresas. Bom, vamos lá. Então, a origem do parque, hoje ele tem esse terreno de 50 mil metros quadrados, tem um bloco construído, esse bloco da direita, ele é construído pela Universidade Federal de Santa Maria, então ele foi construído em cima de uma emenda do deputado Paulo Pimenta. O terreno foi cedido do Estado para a Associação Tecnoparque, então nós somos a Associação Sem Fins Lucrativos, que repassamos para a universidade, para ela poder pegar essa emenda. Então, ela construiu esse prédio, e por 30 anos ela cedeu à Associação. Ao mesmo tempo, a Prefeitura também fez a construção do prédio da esquerda, na entrada da esquerda, que foi liberado agora o PPCI, então nós estamos fazendo um contrato de excedência da Prefeitura para a Associação, para a Associação manter aquele outro bloco, e a gente poder abrir ainda esse ano o segundo bloco. Esse R$ 1,5 milhão em projetos do Parque Tecnológico foi a nossa auditória, essas cadeiras, temos depois laboratórios que eu vou mostrar para vocês, que foram comprados, software que foram comprado para desenvolvimento de simuladores, com essa verba também de Parques Tecnológicos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, qual é a localização geográfica de um parque tecnológico em Santa Maria? Hoje ele está localizado em um distrito industrial. Para quem é um distrito industrial? Muita gente vem aqui e fala para nós, ele está longe da universidade, ele está distante do centro e tudo mais. Eu sempre pergunto, grandes parques tecnológicos no mundo inteiro, estão sempre longe, nunca vai estar perto. Não tem como a gente fazer uma coisa perto de todo mundo. Então, qual é a diferença de ter um parque tecnológico do lado do distrito industrial? Você modifica um distrito, você modifica a indústria. E isso é o retorno, se você comparar grandes países, por exemplo, a China, o que a China fez? Ela criou as indústrias, pegou o povo de fora, Estados Unidos, todo mundo que desenvolvia, trouxe até ela, e o que ela fez hoje? Hoje ela desenvolve, fabrica, industrializa e vende para o mundo inteiro. Isso, por que deu certo lá? Por que não pode dar certo aqui? Por que não pode dar certo no Brasil? E ela fala um pouco também já da distribuição, o parque tecnológico está no centro de todo o distrito industrial. Essa parte do distrito é a que está sendo ocupada atualmente, mas a parte de trás, olhando daqui para a esquerda, toda a área até o presídio lá é distrito industrial. Então, o parque foi desenvolvido por esse primeiro projeto arquitetônico, então a gente conseguiu construir essa estrutura hoje, queremos modificar toda essa parte do entorno, toda a parte do distrito, a gente mostrar para a sociedade o que é um distrito industrial e um parque tecnológico. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é um distrito industrial, isso não é recorrente, muitas pessoas também não sabem onde está o parque tecnológico. Então, a gente fala que é distrito industrial e pensam que é até ali, não sabem que tem até aqui em cima onde está no parque tecnológico. Então, vamos lá. Essa é uma imagem atual do parque, quando está ocupado. Quando não está ocupado, hoje é um dia extremamente extraordinário. A gente está com essa sessão e nós estamos com alunos de Cacequi, então, estamos com mais ou menos 35 alunos. Eu fiz uma apresentação 15 minutos antes de a gente começar aqui. Alunos de ensino médio. E isso é o foco de um parque tecnológico, ele mostrar para a sociedade que a tecnologia é o futuro, não só financeiro, mas também para a educação. Porque incentiva. Tinha pessoas da Câmara escutando o retorno. Quando eu falava sobre o meu projeto, as crianças tinham fascinadas. Qual é o fascino? Como é que o cara chegou? O cara está aqui do meu lado, ele chegou a um produto, fez um produto, arriscou o negócio dele, e deu certo. O que eu não posso fazer para mim? Você começa lá no ensino médio a mostrar para eles que eles têm a capacidade de alcançar e muito fácil, só querer. Então, esse é o parque. O parque, qual é o foco do parque? Ele é ser um agente promotor do desenvolvimento regional sustentável. Esse é o principal. Ele está em azul. E a nossa meta é ser um parque tecnológico reconhecido até 2020. nacionalmente, tá? Hoje, Estado, a gente é muito reconhecido. Município, pouco reconhecido. Por quê? A gente tem que mudar a nossa cultura, demonstrar que desenvolver um produto não é fácil. Abrir uma empresa não é fácil. Manter a empresa é pior ainda. E, para desenvolver um produto, você vai anos, anos e anos e vem 200 pessoas atrás dizendo que você não tem um produto. Que você está indo em um caminho e a sociedade em outro caminho. E o parque tecnológico é isso. A gente está tentando alcançar um caminho que é mostrar para a sociedade que a maneira de desenvolver uma cidade é tecnologia. E a sociedade achando, muitas vezes, que não é na tecnologia que a gente vai resolver. Sócios fundadores, então, temos as três instituições. a Universidade Federal de Santa Maria, a Ubra, a Unifra, as três organizações de empresas, a CACISME, a GESME e a CEPROGS, e o Poder Público, a Prefeitura de Santa Maria. Hoje, nós temos 14 empresas residentes. Então, nós temos essas empresas aqui residentes. Temos grandes cases. Temos a Ciclano, já conhecida mundialmente na área de streaming. Temos a Emotify, que ela entrou agora no mercado fazendo doação de sangue. Então, nós temos aplicativos que vai dar... Esse aplicativo, com grande possibilidade, dá muito certo, mostrar para a sociedade as diferenças. Então, temos as empresas de desenvolvimento de software. Temos essa empresa, que é um professor da universidade, que conseguiu desenvolver uma caneta para fazer carigrafias. Ele não tinha dinheiro, fez um crowdfunding, que é pegar investimentos, um site de investimentos, e muita gente investir e ganhar um retorno, uma caneta e tudo mais. Ele conseguiu vender até para a Rússia. Então, ele entrou no mercado mundial rapidamente, usando tecnologia. A minha empresa não está aí. Então, a minha empresa, eu desenvolvi a tornozeleira dos presos. Então, o mercado está muito bom. Está cada vez mais alto. Mais ou menos assim. isso aí. Então, nós estamos chegando a um ponto que... E é tecnologia. Entendeu? A tecnologia, ela está até aí. Pai, como é que a tecnologia, por exemplo, o rastreador de presos vai resolver? Hoje, o custo de um preso é R$ 3.500,00. E o custo de uma tornozeleira a mês, R$ 350,00. São 10%. 10% de... Rio Grande do Sul, quase 50 mil presos, semiaberto. Brasil inteiro, hoje, batemos 750 mil já. 750 mil presos. E aí, nós temos aí 20% o regime fechado, e o resto está tudo na rua. Então, você sabe, não é? Então, vamos lá. Então, temos as três, as duas, a agência de desenvolvimento, aqui no parque, a agência de desenvolvimento de Santa Maria, a Eco Ágile, o polo de defesa, que faz parte do... Depois eu vou falar um pouco sobre a PL, faz parte da Desme. E também temos, que eu não coloquei a logomarca, que eu esqueci, mas eu não esqueço, a Secretaria de Desenvolvimento da cidade. Também ela tem uma sala aqui no parque para fazer essa interação entre empresas, residentes e distrito industrial. Parque Tecnológico não é só o Parque Tecnológico, indústria, distrito industrial não é só distrito industrial. Tem que ser pensado a cidade inteira, e a cidade é os dois. E é o centro, é o comércio, é a universidade, então é o todo. Mas o todo se faz, todo mundo junto. E nós temos também outra área nossa, que é as empresas associadas, uma área... Nós temos as empresas residentes e associadas. Então, nós temos essa quantidade de empresas, hoje 19 empresas associadas, elas não estão fisicamente no parque, mas elas contribuem financeiramente todos os meses para nos ajudar à sustentabilidade do parque e apoiam a tecnologia, principalmente. Porque você se é associado e não tem nenhum retorno, hoje a gente não consegue ter um retorno grande para a sociedade, então eles apostam na tecnologia. Então, as áreas estratégicas do parque é a nossa defesa, a agrotecnologia, a economia criativa, as maneiras novas de fazer negócio, a metalmecânica e a TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação. Então, são essas cinco áreas e essas cinco áreas abrangem muita coisa. Então, a nossa infraestrutura, nós temos um laboratório de informática, um laboratório de simulação e prototipagem, auditório para 100 pessoas, duas salas de reuniões, um gerador de 450 KVA, então nós temos o gerador de energia para os dois prédios, capacidade para os dois prédios, então, na teoria, a gente nunca fica sem energia. Áreas compartilhadas, temos áreas compartilhadas, essa da frente, uma área compartilhada que pode ser feita um coffee break, pode ser feita uma cerveja no final de semana, na sexta-feira, então, tem áreas para poder ser compartilhadas. Laboratório de informática, então, é usado para treinamento tanto das empresas residentes, as empresas associadas e o público também, a gente abre essa oportunidade. Esse auditório que vocês estão usufruindo, que é um excelente auditório, uma cadeira bem confortável, então, um bom auditório, tem um som e tudo mais, salas de reuniões, duas salas de reuniões, esse laboratório de prototipagem, hoje, hoje, hoje está acontecendo também, tem um pessoal da fórmula, lá da universidade, fazendo um, com essa máquina, fazendo o protótipo do carro deles, aqui usando a nossa CNC, uma frezadora, ela freza em isopor, então, você faz um molde em isopor, você vem com a fibra de vidro ou fibra de carbono e faz um aerofólio, ou você faz o carro inteiro usando essa máquina. E essa impressora 3D, que teve um estudo com o Gustavo Dotto, o professor Gustavo Dotto, ele trabalha na área de radiologia do USMI, desenvolveu bastante protótipos para fazer guias cirúrgicos, usando impressora 3D, semana retrasada, num sábado, vim com ele para a gente, que eles estavam junto com um aluno do CETISME, eles estão desenvolvendo uma, esse aqui é um que se chama filamento de plástico, usando plástico reciclado de capinha de CD. E já estão desenvolvendo um filamento para fazer, em vez de trocar o gesso, usar gesso para quando quebra braços e pernas, um filamento para poder ser subcutâneo e fazer já a perna usando, em vez de usar titânio e tudo mais. Isso é ciência. E no nosso laboratório da prototipagem a gente também tem softwares para usar, simuladores e tudo mais. Os APLs, temos dois APLs, são APLs que, eles vêm o quê? Para a gente discutir o negócio, então, APL de centro software e APL de defesa, então, a gente discute negócio, tenta criar novos modelos de negócio, criar novos produtos junto com todos os empresários de cada APL. Então, tem o APL pessoal de defesa, então, a gente tem bastante defesa aqui dentro do parque. Eventos também, fizemos eventos e também eventos vêm até nós, Startup Weekend, que é o que é o Startup Weekend? Ficam sexta, sábado e domingo desenvolvendo o negócio e em 48 horas fazem o negócio com o modelo Canvas, com o planejamento, o possível faturamento e tudo mais. E no final do domingo eles discutem quem é o ganhador e não. Então, Laboratório de Empreendedorismo e tudo mais, o LabX também é outro evento. E o que a gente quer chegar? O Tecnocinus, o Tecnocinus é um grande parque tecnológico que está do lado da indústria, ele tem hoje 75 empresas, 6 mil empregos e gera anualmente um bilhão de reais. Há possibilidades, há grandes possibilidades para a gente alcançar esse ponto. Então, o que nós podemos fazer? Uma política de desenvolvimento tecnológico municipal, reconhecimento da sociedade, palestras de capacitação e treinamento para escolas municipais e estaduais. Por que isso? A gente tem que mudar o nosso ensino. Para a universidade tem que vir já pessoas que queiram aquela qualificação. Finalização de obras e entornos e projetos de desenvolvimento industrial e tecnológico no Distrito Industrial. Então, seria isso o nosso tempo. Então, muito obrigado a todos e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado. Agradecemos as palavras da professora Nilza e a apresentação do Tiago aí, que fez essa bela apresentação mostrando o trabalho do Tecnoparque aqui para os nossos vereadores. Vereador, TV Câmara, está ok? Vereador Maneco, solicito, Vossa Excelência, que faça a verificação de quórum para entrarmos na ordem do dia. Verificação de quórum para que possamos dar a questão. Está bem. Então, verificação de quórum para darmos início à ordem do dia. Vereador Adelar Vargas em plenário, vereador Ademar Possubon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário, professor Acelita em plenário, Daniel Diniz em plenário, doutor Francisco em plenário, doutora Adele com justificativa de ausência, vereador João Caus em plenário, coronel Vargas em plenário, Jorjão em plenário, Juba em plenário, Alemão do Gás em plenário, pastora Lorena em plenário, professora Lucite Edamoto em plenário, Luciano Guerra em plenário, Manuel Badke em plenário, doutora Cida Brizola em plenário, Marion Mortari em plenário, doutor Ovidio em plenário, Valdir Oliveira em plenário, e o Vanderlei era hoje em plenário. Quórum para deliberar a ordem do dia, presidente. Questão de ordem, vereador Juba. Questão de ordem, presidente. Gostaria de pedir o espaço da Comissão de Orçamento e Finanças para que a vereadora Cida, relatora do PPA, apresente o seu parecer. Espaço deferido, vereadora Cida Brizola. Mas quem controla o tempo aí? A vereadora Cida, por gentileza, ali na frente, vai controlar o seu tempo aí. Boa tarde a todos, senhor presidente, à mesa dessa sessão, a todos os colegas vereadores. Primeiro, eu vou fazer um esclarecimento que eu tenho 15 minutos por apresentar o projeto do PPA, e mais 10, então, pela comissão. Bom, o relatório é do PPA, do Plano Plurianual. Projeto de Lei nº 8489 do Executivo institui o Plano Plurianual do Município de Santa Maria para o período de 2018 a 2021. Trata presente matéria de projeto de lei de origem do Poder Executivo, que tem como objetivo instituir o Plano Plurianual do município de Santa Maria para o período de 2018 a 2021, cumprindo, assim, com o que determina o artigo 115 da Lei Orgânica Municipal. A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças realizou a análise da formalidade do projeto, considerando os requisitos legais e necessários para a tramitação na Casa. Realizou a audiência pública em 28 de junho de 2017, no plenário da Câmara. A Comissão recebeu 46 emendas parlamentares que foram analisadas criteriosamente, sendo que restaram 16 emendas a serem juntadas ao processo para discussão e votação em plenário. O parecer final, ora formulado, tem base constitucional no artigo 166, parágrafo 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicação estende-se ao município por força do princípio da simetria. Do parecer, quanto à origem, quanto à sua origem, verificou-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo prefeito, cumprindo, desta forma, a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição do Brasil. A respeito do conteúdo, a matéria encontra-se corretamente proposta, posto que atende aos requisitos da Lei Federal nº 4.320, barra 64, que dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos, bem como os requisitos da Lei Complementar nº 101, barra 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Cabe ressaltar que o Poder Executivo Municipal adotou a mesma lógica de elaboração que a União adotou para o PPA, o Plano Plurianual, em vigor, ou seja, um plano mais estratégico e mais gerencial, e, portanto, menos detalhado em sua apresentação, mas muito detalhado em sua construção interna. Nesse sentido, muitas das emendas dos senhores e vereadores já restavam contempladas nos objetivos, metas e iniciativas do PPA, do município, portanto, sem causar prejuízos aos nobres edis. Pelos fundamentos declinados, neste parecer, esta relatoria opina pela normal tramitação do projeto e das 16 emendas aprovadas como aptas para a normal tramitação. eu vou, então, só citar as emendas que foram aprovadas, que eu acho que os vereadores receberam hoje via e-mail, todas as emendas, e, dentre elas, então, eu vou ler só as 16. A emenda número 3, ampliar o número de utilidades de unidades móveis de saúde. A iniciativa, adquirir unidades móveis de saúde. A emenda número 11, vocês podem ir seguindo a emenda número 11, cuja meta é oportunizar um processo de alfabetização que respeite a infância e o desenvolvimento da criança nos anos iniciais com processos metodológicos, lúdicos e criativos no bloco pedagógico e processos de modernização pedagógica até a conclusão do quinto ano, oportunizando o desenvolvimento de uma alfabetização plena para 100% dos estudantes atendidos. A iniciativa da emenda é construir, ampliar, reformar e equipar espaços adequados para bibliotecas. Doutora Cida, por gentileza, a senhora pode citar a emenda e o nome do vereador que fez a emenda, por gentileza. É que nós tínhamos definido na comissão que não liria o nome, mas a primeira emenda então é da doutora Deili, a segunda emenda que é a emenda número 11 da doutora Deili. A outra emenda aprovada, a emenda número 20, vereador Juliano Soares da Silva, cuja meta é qualificar os serviços de proteção social especial, média e alta complexidade. A iniciativa, promover um programa de estágio não remunerado para as universidades nos cursos de psicologia, serviço social e psiquiatria para aumentar o atendimento às famílias com usuários de drogas. A emenda 21, vereador Juliano Soares da Silva, a meta, qualificar os serviços de proteção social especial, média e alta complexidade. A iniciativa, criar o fundo municipal antidrogas. A emenda 22, vereador doutor Ovidio, a meta, manutenção, ampliação e reestruturação dos projetos e eventos culturais e esportivos. A iniciativa, apoiar os eventos tradicionalistas que integram o calendário de eventos oficiais do município. Emenda 23. É da Comissão de Orçamento e Finanças. Meta. Implementar políticas que visem a consolidação de conhecimento através de processos de modernização pedagógica, contemplando o protagonismo e o espírito empreendedor do aluno através de um ensino pautado na interdisciplinaridade, na humanização ética e cidadania, oportunizando a conclusão da etapa para 100% dos estudantes atendidos. Iniciativa. Institucionalizar espaços de formação permanente, troca de experiências e cooperação entre os educadores e sociedade por meio da organização de fóruns, seminários, jornadas, apresentações culturais e artísticas, exposições, feiras, feiras de ciências, mostras pedagógicas e outras atividades que permitam ampliar a compreensão acerca dos princípios fundamentais que compõem a educação empreendedora, educação financeira e educação ambiental. A emenda 24, também, da Comissão de Orçamento e Finanças. A meta, assegurar transporte e ou passagem escolar para os atuais alunos e futuros alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa, assegurar transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino. A emenda número 26, vereador Luciano Zanini Guerra. Meta, trabalhar a atenção primária com território definido em 100% da rede municipal de saúde. A iniciativa, construir unidades básicas de saúde no interior de Santa Maria. emenda 29, vereador Jorge Trindade Soares. Meta, construção de academias ao ar livre. Iniciativa, ampliar o número de espaços ao ar livre aberto à comunidade, visando a prática esportiva e de fazer em tempo integral. Emenda número 31, do vereador doutor Francisco Herringson. Meta, criar o serviço de apoio às famílias de pacientes com estado vegetativo e portadores de necessidades especiais. Tal proposta visa diminuir a burocracia para o acesso a medicamentos e materiais indispensáveis ao paciente. A iniciativa, cadastrar todas as pessoas que necessitam do uso de fraldas acima de 3 anos de idade, uso de nutrição enteral ou parenteral, que respiram por meio de aparelhos ou que necessitam de equipamentos para locomoção. Unificar a logística para que este processo seja facilitado àquelas pessoas que têm como compromisso o cuidado com quem tem a necessidade mensal do medicamento ou o aparelho. Emenda 35. Vereadora doutora Cida Brizola. Ampliar os atendimentos aos ostomizados no município de Santa Maria. Iniciativa, elaborar e ampliar o atendimento aos ostomizados, melhorar as condições de atendimento aos pacientes com investimentos em infraestrutura relativa às instalações e recursos humanos. Emenda número 36. Vereador Leopoldo Wanderlei Oschlack. Meta. O alemão do gás. Meta. Viabilizar a oferta de no mínimo uma creche que atenda no turno da noite. Iniciativa. Utilizará no mínimo uma creche já existente para o seu uso no turno da noite. emenda número 40. Vereador Leopoldo Wanderlei Oschlack. Meta. Qualificar o sistema de iluminação pública tendo nos seus atendimentos maior eficiência e rapidez. Iniciativa. É a aquisição de um caminhão sexto ou elevador hidráulico para o interior do município. 41. Emenda 41. Vereador Leopoldo Wanderlei Oschlack. Geração de renda e empregos. Um ano. Iniciativa. Realizar convênios com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social ou com parcerias público-privadas para que haja buscas de vagas regionalizadas de emprego na cidade. Emenda 45. vereadora Cida Brizola. Meta. Ampliar e fortalecer os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial. Iniciativa. Melhorar as condições de atendimento aos pacientes com investimentos em infraestrutura relativa às instalações e recursos humanos e demais serviços, visto que o atendimento é essencial a usuários com transtornos mentais graves e persistentes a pessoas com sofrimento e outros transtornos mentais em geral, sem excluir aqueles decorrentes do uso de crack, álcool ou outras drogas. Emenda 46 da Comissão de Orçamento e Finanças. Meta. Qualificação da mão de obra. Iniciativa. Manter e renovar a frota, adquirir materiais e equipamentos para o pleno desenvolvimento das atividades da coordenadoria, melhorar as condições físicas das instalações da coordenadoria de trânsito e da mobilidade urbana. Essas, então, são as 16 emendas que foram avaliadas quanto à justificativa, programa, indicador dentro do PPA, as metas, as justificativas dele, a iniciativa que todos têm que condizer com o que existe no PPA ou não. Então, foi um trabalho exaustivo, e todos têm as emendas aí e coloco, então, à disposição da mesa. Agradecemos à vereadora doutora Cida Brizola. Fez a leitura do relatório sobre o PPA e sobre as emendas aprovadas. E, bem como a vereadora doutora Cida nos passou aqui, os senhores vereadores receberam um relatório com a justificativa das emendas que foram aprovadas e também com a justificativa das emendas que não tiveram aprovação por parte da comissão. Solicitamos aos líderes de bancadas para a inclusão na ordem do dia do plano plurianual. vereador vereador S.D.B. Vereador Daniel Diniz da bancada do PT. Vereador doutor Ovidio Maia da bancada do PTB. Vereador Jorjão da bancada da rede vereador Alexandre Vargas da bancada do PRB. Vereador do PSB Alemão do Gás. Então, as bancadas autorizaram a inclusão na ordem do dia. Vamos suspender a sessão por cinco minutos. Vereador Juba tem reunião da comissão? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só a respeito do PPA, eu queria ver a possibilidade na hora de colocar em discussão para que as emendas sejam colocadas em bloco para manter toda a leitura. Então, nós vamos interromper a sessão por dez minutos. Por dez minutos tem algumas comissões que preciso dar um parecer aí. E a sessão está interrompida pelo prazo de dez minutos. Vereador antes do antes Oi. Questão de ordem. Questão de ordem. Antes da interrupção, eu só quero solicitar ao presidente que no retorno eu possa fazer uso da palavra pela bancada de oposição. Deferido quando retornarmos à sessão. retomamos a presente sessão pedindo silêncio ao plenário por gentileza. Nós interrompemos a sessão para que as comissões pudessem dar parecer ao projeto de lei 8519 do executivo municipal e antes de nós solicitarmos a anuência dos senhores para a colocação do projeto na ordem do dia, nós vamos passar a palavra para o vereador Valdir Oliveira que solicitou o espaço de oposição. Então, portanto, vereador, vossa excelência tem dez minutos à disposição no espaço de oposição para se manifestar na nossa tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqui presentes, sejam os funcionários da casa, sejam os assessores, aos empreendedores aqui do Tecnoparque, à sua direção. eu pedi para fazer uso desse espaço regimental que temos para, em nome dos vereadores da frente parlamentar em apoio ao Tecnoparque, agradecer aos demais colegas que entenderam a importância de fazermos esta sessão externa da qual o regimento nos permite. E nós, quando apresentamos esta proposição, precisávamos da aprovação dos nobres colegas. E essa aprovação não poderia ser diferente, foi de forma unânime. E esta sessão extraordinária, não, uma sessão externa, ela também teve uma sugestão a partir da nossa primeira reunião da frente parlamentar, quando realizamos aqui a nossa primeira reunião, e surgiu esta ideia de fazermos, por que de fazermos esta sessão aqui neste auditório. e a última sessão, inclusive, antes do nosso recesso parlamentar, talvez não tenha sido o dia mais adequado para isto, mas eu acredito também que não podemos esperar. Nós precisamos, sempre que possível, ganhar tempo, andar na frente, e, às vezes, um dia, dois dias, três dias perdidos, pode resultar em algumas perdas. Eu quero aqui parabenizar a todos os abenegados e abenegadas que lutaram para que este Tecnoparque se tornasse realidade. Nós acompanhamos desde o início e, por este motivo, quando assumimos esta responsabilidade de ser um dos representantes do povo de Santa Maria no Poder Legislativo, entendemos que tínhamos que conhecer melhor o Tecnoparque e que nós pudéssemos ser um instrumento de apoio, de fortalecimento e, principalmente, ajudar a fazer a nossa cidade de Santa Maria conhecer melhor e conhecer de forma mais, de conhecer, de fato, por dentro, como é que funciona o Tecnoparque, não só no ouvir dizer. Então, é por isso que aqui estamos, cada vereador aqui representa uma parcela da sociedade de Santa Maria. O poder legislativo é o poder onde toda a cidade está representada, todas as camadas sociais, os segmentos estão dentro do poder legislativo. Então, é por isso que o poder legislativo representa a totalidade do povo. E é por isso que estamos aqui. Professora Nilza, eu quero agradecer, inclusive, pela sua sugestão, quando nós começamos a conversar, acredita que está uma sessão da Câmara e eu prontamente já absorvi esta sua sugestão. O Tiago o Tiago Sanchotene, este jovem empreendedor, lutador, dinâmico, e que nós percebemos no primeiro contato que fizemos com o Tiago, que representa eu falando no Tiago, eu quero estender este abraço e esta nossa firmeza em estar ao lado de vocês, junto com o poder legislativo. Nas primeiras conversas que tivemos com o Tiago, não perguntei para o Tiago quem ele tinha apoiado para vereador, para prefeito, não perguntei que partido ele era, se ele gostava ou não gostava do partido que eu pertenço, mas eu percebi que ali estava alguém determinado com objetivos, não objetivos pessoais, mas olhando de forma coletiva, eu acho que tudo aquilo que se pensa, se planeja e se busca através de um coletivo, não apenas olhando para o seu próprio umbigo, isto merece apoio e merece reconhecimento e a gente tem que estar junto. Então, aqui os nobres colegas vereadores puderam, alguns que ainda não conheciam, conhecer, e eu até quero, eu faço questão de que cada um possa fazer o que eu fiz a primeira vez que vim aqui, quando o contato que tive com o Thiago, de conhecer todo o Tecnoparque nos detalhes, sala por sala, empreendimento por empreendimento, para que a gente possa entender, de fato, a importância desse Tecnoparque. Tecnoparque não é que nem uma empresa qualquer que tu instala e já se torna grande de uma hora para outra conforme o investimento que tu faz nela. Tecnoparque nós temos que ter um processo gradativo de crescimento e que os empreendedores, a cidade, a região vá acreditando no Tecnoparque. Então, nós queremos aqui dizer que somos parceiros e vamos, sim, cobrar do poder executivo que tem uma atenção muito especial para este espaço aqui. O poder executivo tem uma condição de fazer com que a cidade possa conhecer mais o Tecnoparque, que possa se apropriar mais e potencializar também, inclusive na sua estrutura, seja não só nessa estrutura de manutenção aqui, mas na estrutura do entorno, da região, do acesso, nós precisamos que não podemos ficar dependendo de três linhas de ônibus que venham até o Tecnoparque. Nós não podemos, as pessoas que aqui trabalham têm que ter condições de ter um local pelo menos para fazer suas refeições e não ter que ir a um posto de gasolina para fazer um lanche ao meio-dia porque não tem aonde se alimentar. Nós precisamos fomentar também o fortalecimento do Distrito Industrial e, consequentemente, a inteligência instalada aqui possa também ser gradativamente sendo absorvida e implantada também nos investidores, nos empresários do Distrito Industrial. Nós temos que fortalecer e tirar um pouco da mentalidade da nossa cidade de que a gente tem um poder enorme, um poder enorme através das nossas universidades de fomentar a inteligência. Nós temos uma grande produção de inteligência em Santa Maria e que vão embora e que os nossos jovens saem da universidade com grandes ideias e aonde são aplicadas essas ideias, nós precisamos de ter essa cultura de que aqui em Santa Maria tem jovens sim dispostos a permanecer aqui, de investir aqui, de ampliar seus negócios aqui e temos grandes exemplos. Temos muitos jovens, eu passei a conhecer empreendimentos grandiosos que se expandem pelo mundo que surgiram na incumbadora da universidade e que foram fortalecidos aqui no Tecnoparque. Então, nobres colegas vereadores, eu quero que esta sessão aqui possa servir de exemplo para todos nós. Sirva de exemplo para que a gente possa, através das nossas relações, da nossa própria trabalho de divulgação do mandato, nós temos assessoria de comunicação, que a gente possa passar isso para a imprensa, a imprensa também precisa saber, nesse último minuto que eu tenho, que a imprensa inclusive, quando eu fui dar uma entrevista sobre a frente parlamentar do Tecnoparque, muitos, mas o que é isso? O que é o Tecnoparque? Se os órgãos de comunicação que dão eco àquilo que acontece na cidade e não sabem o que é o Tecnoparque, nós precisamos fazer com que isso se torne conhecido. E perguntando, vem cá, não tem uma briga da universidade com o Tecnoparque? Então, eu disse, nós não temos que ter brigas, se existiu ou se houve alguns ruídos em algum momento, nós temos que esquecer isto, nós temos que dar as mãos, a universidade está lá dentro do Tecnoparque, é a universidade que fomentou o Tecnoparque. E eu finalizo dizendo que tenho muito orgulho, independente de que partido fosse, eu iria registrar aqui um profundo agradecimento ao deputado Paulo Pimenta, que acreditou no Tecnoparque e ele destinou um grande volume de recursos dentro das suas possibilidades de emenda parlamentar para que este parque fosse instalado e que mais outros deputados, seja do partido que for, possam também direcionar a sua atenção, inclusive recursos, para que este Tecnoparque cresça cada vez mais. Eu quero que o meu filho, que tem 11 anos hoje, presidente, ele possa, quando tiver ali seus 20 e poucos anos, que estiver saindo da universidade, seja qual for, o curso que ele faça, que ele possa ter, vislumbrar a possibilidade de absorver a inteligência de Santa Maria, a tecnologia de Santa Maria e, quem sabe, colaborar, estar atuando na cidade nossa que ele nasceu e que a gente possa prosperar aqui e não ver nossos filhos indo embora pelo mundo afora, deixando de investir aqui na nossa cidade aonde ele aprendeu, se formou e constituiu uma relação de amizade e de família. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos os empreendedores e contem sempre conosco. Eu falo aqui em nome de todo o Poder Legislativo usando o espaço de liderança da oposição, mas peço licença a todos os vereadores que esta minha fala possa representá-los aqui diante dos empreendedores e dos abnegados que lutaram e continuam lutando por esse espaço. certamente vereador Valdir Oliveira nós agradecemos as suas palavras o senhor usou o espaço de liderança e de oposição mas representou a todos os vereadores a todo o parlamento mesmo elogiando o deputado Paulo Pimenta que é da sua bandeira partidária mas é o único deputado federal hoje que representa a Santa Maria e mesmo não sendo das nossas dos nossos partidos a gente tem um apreço também pelo trabalho do deputado Paulo Pimenta. Parabéns pela sua fala. Peço permissão meus colegas parlamentares para fazer uma saudação a dois grandes amigos que estão aqui um eu saldei no início da nossa sessão mas não estava presente então eu faço questão André de te saudar dizer o desejo de muito sucesso a ti e a tua família amigo de grande data de grandes datas e hoje aqui diretor do Tecnoparque e faço uma comparação para saudar ao meu amigo professor Cláudio Rotti que nós que nós éramos como se fosse não na proporção de Grêmio e Inter hoje porque o Grêmio está em cima e o Inter embaixo mas quando nós éramos adversários ou concorrentes era como se fosse o Grenal meu pai proprietário da distribuidora da Antártica e o pai do Cláudio seu Ives saudoso seu Ives proprietário não com muita saúde mas saudoso para nós tanto seu Ives quanto seu Albino seu Ives proprietário da Brama então éramos grandes adversários grandes concorrentes mas amizade sempre de tudo então leve o nosso abraço a toda a sua família Cláudio agora solicito a anuência dos senhores líderes de bancada para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 8519 do executivo que autoriza o poder executivo municipal a contratar emergencialmente profissionais para atuação na Secretaria de Município de Desenvolvimento Social vereador Manuel Batsky da bancada do DEM vereadora professora Lucie da bancada do PDT vereador João Caos da bancada do PMDB vereador Vanderlei Araújo da bancada do PP vereador Marão Mortari da bancada do PSB vereador Juba da bancada do PSDB vereador Daniel Diniz da bancada do PT vereador Ovidio Maier da bancada do PTB vereador Jorjão da Rede vereador Alexandre Vargas do PRB vereador Alemão do Gás da bancada do PSB então autorizado pelo plenário na inclusão da ordem do dia nós também temos a inclusão que já foi autorizada pelos líderes do PPA assim como suas emendas nós vamos solicitar ao vereador Manuel Bart que faça a verificação de quórum para entrarmos na ordem do dia sem antes de convidar todos os senhores parlamentares para amanhã às 11 horas na sala da presidência vamos estar recebendo o prefeito municipal que vai levar um projeto de lei juntamente com os com a doutora procuradora doutora Rosana vamos levar um projeto lá às 11 horas então todos os vereadores estão convidados para recebermos o prefeito e a doutora Rosana procuradora do município vereador Manuel Bás por gentileza verificação de quórum verificação de quórum para a hora do dia vereador Adilar Vargas Bolinha em plenário Ademar Possubon em plenário Alexandre Vargas em plenário professora Celita em plenário vereador Daniel Diniz em plenário doutor Francisco em plenário doutora Adele com justificativa de ausência vereador João Caos em plenário vereador Coronel Vargas em plenário vereador Jorge Trindade Jorjão em plenário vereador Juba em plenário vereador Alemão do Gás em plenário pastora Lorena em plenário professora Lucite Adamoto em plenário vereador Luciano Guerra em plenário Manuel Badeck em plenário doutora Cida Brizola em plenário Marion Mortari em plenário doutor Ovidio em plenário Valdir Oliveira em plenário Vanderlei Araújo em plenário a quórum regimental presidente Ok Tendo o quórum nós vamos entrar na discussão única e votação e até para os senhores saberem como vamos proceder aqui vamos votar primeiro o plano plurianual depois vamos discutir e votar em bloco as emendas não começamos a discussão única e votação pela moção de congratulação número 7650 moção de autoria do vereador coronel Vargas requer envio de moção de congratulações à nona delegacia de polícia rodoviária federal de Santa Maria em homenagem ao dia do policial rodoviário federal comemorado no dia 23 de julho requerimento à disposição na diretoria legislativa discussão não havendo quem queira discutir colocamos no regime de votação os vereadores com o corpo permanecem como estão os que discordam manifestam de outra forma aprovado por todos os senhores vereadores moção de congratulação 9720 proponente vereador Vanderlei Araújo requer envio de moção de congratulações à Beliva distribuidora de alimentos pelos seus 30 anos requerimento à disposição na diretoria legislativa para discutir pelo tempo regimental seu autor vereador Vanderlei Araújo pelo espaço regimental de até 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras secretários de município professora Nilza diretora aqui do Tecnoparque juntamente com os demais integrantes demais autoridades presentes já mencionadas pelo protocolo colaboradores da câmara presentes tv câmera demais órgãos da imprensa aqui representados dizer que venho a esta tribuna com muito prazer e muita alegria para pedir aos demais colegas a aprovação desta moção a empresa Beliva distribuidora de alimentos que está completou 30 anos de atividades no nosso município no último dia 11 a Beliva distribuidora de alimentos antes porém o seu proprietário Milvo Bevilacqua estava presente mas por motivos profissionais ele não pôde aguardar a a a nossa a nossa manifestação a Beliva distribuidora de alimentos é uma empresa familiar que iniciou suas atividades no dia 11 de julho de 1987 na cidade de Santa Maria Rio Grande do Sul estando localizada no bairro Medianeira com o nome Casa de Carnes Estrela a empresa possuía pequeno varejo que atendia consumidores e fazia entrega apenas de cortes de frangos e frangos inteiros para uma seleta lista de clientes localizados em Santa Maria Júlio de Castilhos e Tupanceletã possuindo um único veículo para o tal trabalho dois anos mais tarde as cidades de Agudo Dona Francisca Faxinaldo Soturno e São João do Polesne também passaram a serem atendidas seguidas posteriormente pelas cidades de Caciqui Jaguari São Francisco de Assis São Pedro do Sul São Vicente do Sul e Santiago nesta época houve avanço da frota de veículos e colaboradores em função da expansão do número de clientes no ano de 1989 seu fundador Milvo Antônio Bevilacqua alça o maior voo e decide construir uma sede própria tendo em vista também a necessidade de uma maior estrutura física a nova sede da empresa estabelecida no bairro Medianeira passou a alcançar 1.800 metros quadrados de área e estampou o nome de Beliva Distribuidora de Alimentos com o passar dos anos e o aumento da demanda devido ao trabalho comprometido de seus clientes e comunidade a empresa mais uma vez ampliou sua sede passando a ocupar área construída de 4.834 metros quadrados e atendendo 23 municípios do estado a força do seu capital humano determinante para alcançar novos objetivos também foi ganhando aliados o quadro de colaboradores da organização está hoje composto por 50 pessoas treinadas e preparadas para atender as necessidades dos clientes a empresa possui frota própria de veículos adequadamente equipados para o transporte de carga perecível e não perecível atendendo 2.500 clientes que recebem a visita semanal de um dos seus vendedores ou representantes comerciais em seu mix de produtos mais de 1.500 itens são comercializados incluindo produtos de marca própria que agora não mais pode acontecer dessa forma devido a intervenção do Ministério da Saúde trabalho comprometido e dedicação sempre foram a receita de sucesso do seu fundador que compartilhou com suas filhas hoje também diretoras da empresa e que faz questão de transmitir a toda a sua equipe então esta homenagem é uma homenagem a uma empresa nossa de Santa Maria que há 30 anos consegue se manter no mercado em plena atividade graças a muita garra e a força do seu proprietário Milvo hoje com 50 tendo 50 empregos diretos na sua sede e um dado novo que ele nos passou agora há pouco que a única empresa do ramo de perecíveis a conseguir permanecer 30 anos de atividade Santa Maria todas as outras não conseguiram alcançar esse momento e também logo em breve próximo ao atacadão ali na faixa nova de Camubi estará sendo construída uma nova e grande sede onde também haverá ali a ampliação do quadro de funcionários aumentando assim também o atendimento a todos os comerciantes da nossa região então por isso presidente senhores vereadores e senhoras vereadoras pedimos a colaboração dos senhores na aprovação dessa moção muito obrigado pergunte se tem algum parlamentar contrário a moção não havendo parlamentar contrário a moção passamos para o regime de votação os vereadores concordam permanentes como estão os que discordam manifestam de outra forma aprovado por todos os senhores vereadores projeto de lei 8519 projeto este em primeira discussão projeto do executivo que autoriza o poder executivo municipal a contratar emergencialmente profissionais para atuação na secretaria municipal de desenvolvimento social com parecer da procuradoria jurídica parecer favorável da comissão de constituição e justiça parecer favorável da comissão de orçamento e finanças e também da nossa assessoria técnica da câmara de vereadores portanto o projeto está totalmente correto para avaliação dos senhores vereadores antes de colocarmos em discussão o projeto como acordo de todas as bancadas de fazermos uma sessão extraordinária para votar hoje ainda o projeto em segunda discussão e votação então coloco em primeira discussão o projeto de lei 8519 não havendo quem queira discutir passa para segunda discussão e votação na sessão extraordinária projeto plano plurianual o plano o projeto plurianual 2018 2021 ele é dividido em duas partes primeiramente colocamos a apreciação dos senhores vereadores o projeto plano anual e a posterior as emendas já colocadas pela nossa colega vereadora Cida então primeiro em discussão o plano plurianual não havendo quem queira discutir passa para segunda discussão e votação na sessão extraordinária as emendas em discussão as emendas em bloco não havendo quem queira discutir também da mesma forma passa para a segunda discussão e votação na sessão extraordinária como também há acordo das lideranças nós vamos suprimir o período das comunicações e o grande expediente deixando apenas as o período de liderança à disposição pergunto se tem algum vereador que queira usar o período de liderança vereador João calço depois vereador alemão do gás depois vereador daniel dinês vereador jorgeão senhores vereadores senhoras vereadoras público presente nesta casa a casa do técnico parque não é a nossa casa legislativa mas hoje pela tarde está sendo eu vejo essa tribuna senhor presidente porque eu acho de deveras importância esta instituição nós estamos aqui numa divisória e eu queria chamar atenção para esse fato aqui nesta casa do técnico parque é projetado o futuro aqui talvez em algum ou outro setor da cidade nossa própria universidade enfim mas é um dos poucos locais que estão pensando no futuro da humanidade mas um futuro não um futuro de sonhos um futuro vereador maneco de pensadores mas um futuro de estudo de técnica de aprimoramento do ser humano do que já foi aprendido da realidade atual para ser empregado numa cidade que temos próximo de uma dúzia de universidades e não tínhamos até pouco tempo e também temos que lembrar que o distrito foi municipalizado há pouco tempo é um avanço foi aumentado a área do parque industrial e criado essa ferramenta aqui que certamente vai ser o futuro e queira não queira queira alguém ou não queira nós vamos ter que passar por essas aprimorações que a gente talvez a nossa a nossa geração mais adulta não vai sofrer tanto essa carência mas os nossos filhos certamente não tem como como fugir disso aí e eu quero fazer uma comparação vereador-presidente e demais vereadores e a população que nos assiste na TV Câmara nós estamos aqui realmente diante de dois cenários uma casa que está pensando o futuro e a realidade da nova Santa Marta que está a 50 metros daqui é por isso que eu vim a essa tribuna aquela realidade ali que não é diferente de muitas outras comunidades que temos por aí precisando de emprego precisando de desenvolvimento precisando de exportação enfim não tem como vir na tribuna na imprensa e fazer comentários em defesa da sociedade se não colocarmos junto o desenvolvimento da mesma não tem a matemática ela é exata ou tem desenvolvimento ou tem trabalho e vai ter certamente uma vida melhor para a sociedade caso contrário é discurso que ali na frente cai por terra e é esse a minha vereador Valdir que propôs essa frente parlamentar propôs chamar atenção para o Tecno Parque propôs essa audiência pública essa sessão externa nessa casa aqui porque a gente não vindo o que a gente não vê o coração não sente então certamente nós vamos cada vez mais fazer com que o parque seja um fato eu tive aqui na inauguração tive em um outro momento também quando veio o investimento da emenda para esta casa caminhei conheci toda essa essa estrutura mas também eu senti eu não lembro na época quem representou o Tecno Parque que falou aqui na frente junto com com as demais autoridades que existia sim uma carência de que a sociedade se colocasse junto uma adesão por falta até talvez de uma cultura da sociedade para que isso aqui é o nosso futuro para entender de verdade que não tem como fazer as coisas só na agricultura só na boa vontade mas sim ou na própria educação mas também o desenvolvimento industrial a geração de emprego e renda exportação isso certamente o país que entender isso a sociedade que às vezes dá um pouquinho de si tirar um pouquinho do individualismo do egoísmo e saber que o futuro é para os nossos filhos e não só para nós nós talvez já nos adaptamos à realidade do improviso mas as nossas crianças nossos filhos se nós não fizermos isso por eles eles vão ter que fazer e aí atrasados vão sair atrás dos outros povos do mundo ou de outros países e também a nossa cidade não poderia descer deixar de ser pioneira ou pelo menos buscar alcançar aqueles municípios que já estejam num patamar mais avançado é esse o meu recado presidente é esse o meu recado da bancada usando a bancada do vereador Francisco do vereador Bolinha esse é o pensamento certamente da bancada do PMDB que nós temos que dividir o nosso espaço o nosso dia a dia para colaborar com aquilo que é proposto com aquilo que é defendido o que nós temos hoje em Santa Maria que é o Tecnoparque para que ele se torne uma realidade daqui a pouco nem que a gente tenha que fazer e eu sei que é difícil o próprio Tiago falou que algumas empresas pagam e não usam pessoas que estão acreditando talvez tem que ter mais empresas mais pessoas mais entidades para que isso aqui junte as empresas hermanadas o mundo é grande o mundo tem muito lugar para colocar mercadoria só que tem que ter qualidade competitividade para encarar a realidade desse mundo afora existe muitos chineses por aí afora japoneses americanos e se nós não tivermos uma competição um trabalho arrojado estudado e usado nessas universidades certamente nós vamos ter dificuldade de competir nesse mundo moderno então esse é o meu recado e acreditar no futuro porque o futuro é o que nós temos passado já passou amigo vereador Júbas e nós o senhor já é advogado já está formado e muitas pessoas aqui já tem a sua vida eu diria estabilizada mas nós temos que colaborar para o futuro para que a sociedade as nossas crianças nossos filhos tenham um futuro mais garantido muito obrigado próximo vereador escrito vereador alemão do gás pelo espaço regimental de até 10 minutos boa tarde senhor presidente da câmara municipal de vereadores Ademar Pozo Bom boa tarde colegas e colegas colegas vereadores e vereadoras público aqui presente telespectadores da tv câmara boa tarde boa tarde boa tarde a senhora Nilza Zampierre diretora presidente e fundadora aos senhores Tiago Sanchotene senhor Anders e Luciano Schuck venho a essa tribuna primeiro para dizer a minha satisfação de estar participando como vereador em uma sessão plenária realizada no distrito industrial no Tecnoparque uma região de grande importância para a cidade de Santa Maria feito esse registro passo aos demais assuntos que venho falar nessa tribuna quero fazer dois agradecimentos e registrar uma situação agradecer a secretaria de infraestrutura e serviços públicos a conclusão do platolamento em três barras e nas estradas vicinais daquelas regiões agradecer a Corsã ao sobreintendente senhor José Roberto pela resposta ao meu pedido de informação referente ao abastecimento de água no residencial Montebello um dois e três de acordo com a empresa a um projeto para execução em 2017 e 2018 de uma nova doutora de água para tratar tratada para a universidade que irá abastecer também o Montebello um dois e três ao mesmo tempo está previsto dentro do cronograma de obras da Corsã a construção de um reservatório na região mais elevada do Montebello 3 assim o problema que essas comunidades tem com falta de água constante será resolvido por outro lado quero registrar a situação precária em Camubi na rua Adilis Monteiro fiz um pedido de providência em 2 de fevereiro desse ano e não fomos atendidos os moradores estão cobrando juntamente com o nosso vereador Juba também que fez o pedido junto comigo vereador em março desse ano retifiquei o pedido mas nada foi feito até o presente momento espero que o pedido seja seja feito a arrumação dessa rua o quanto antes os moradores estão cobrando muito era o que tinha para o momento e coloco o nosso gabinete à disposição de toda a comunidade santamariense o meu muito obrigado vereador Daniel do PT pelo tempo regimental de 10 minutos senhor presidente doutor Francisco senhores vereadores senhoras vereadoras comunidade que prestigia este evento desta sessão externa hoje aqui no Santa Maria Tecnoparque em nome da nossa bancada do nosso partido dos trabalhadores vereador Valdir Oliveira que é o proponente desta sessão hoje aqui queremos parabenizá-lo vereador Luciano Guerra vereadora Celita lembrando sobre a história deste grande empreendimento vereador Manuel Batik a gente precisa recordar no tempo e tenho orgulho de dizer que essa história ela começou lá em 2008 estive aqui juntamente com Wilson Serro na época secretário de município do prefeito Valdeci Oliveira e viemos aqui olhar a situação deste terreno que era um terreno que necessitava na época de terraplanagem e bastante investimentos do governo municipal e o esforço de anos e anos de vários setores da sociedade santamariense principalmente a parceria com a Universidade Federal de Santa Maria e com esses grandiosos empreendedores que hoje constroem esta bela história esta linda história Tiago que nos orgulha muito de estar aqui hoje participando vereadores e vereadoras deste magnífico e inédito evento e a Câmara de Vereadores no meu ponto de vista e da nossa bancada tem que todos os anos estar aqui presente todos os anos acompanhando o dia a dia da inovação da tecnologia que é produzida aqui quantas empresas indústrias quantos trabalhadores e trabalhadoras saem daqui capacitados para exportar o nosso conhecimento o nosso conhecimento que orgulho para nós hoje acompanharmos esta aula de conhecimento e a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores juntamente com o nosso deputado estadual Valdeci Oliveira juntamente com o nosso deputado federal Paulo Pimenta e com o nosso senador do Rio Grande do Sul senador Paulo Paim reafirmamos este apoio e esta parceria para que cada vez mais vereador Luciano Guerra vereadora Celita e vereadora Valdir Oliveira para que cada vez mais o Tecnoparque cresça cresça a cada dia a cada semana a cada mês e a cada ano portanto quero parabenizar a todos que de alguma forma construíram essa belíssima história nossos parabéns aos 21 vereadores e vereadoras que aprovaram esta sessão neste dia de hoje neste dia que vai ficar marcado na história 13 de julho o dia que a Câmara de Vereadores esteve aqui pela primeira vez de muitos anos que virão pela frente nossos parabéns ao vereador Valdir Oliveira por ser o proponente desta sessão muito obrigado a todos pela ordem vereador Jorjão da rede sustentabilidade pelo tempo regimental de 10 minutos inicialmente senhor presidente presídio desta sessão doutor Francisco gostaríamos de fazer uma saudação a esse espaço maravilhoso aqui que é do empreendimento do empreendedorismo eu como pai de dois engenheiros pela Universidade Federal de Santa Maria tenho acompanhado enormemente esse trabalho lá na Agitec onde trabalho próximo com a Nilza que eu tive a oportunidade de trabalhar no CT dizer o professor que estava aqui há pouco instante para o Cabeto lá dos tempos do DCE nosso entendimento eu tenho um filho que formatou eu como técnico em educação na Universidade Federal de Santa Maria prazerosamente o lugar da essência do saber é exemplo de outras instituições de ensino o meu filho mais velho hoje engenheiro líder na região norte em Erechim com cinquenta e pouca cidade tendo que atender e por ter concluído o mestrado lá saber da importância desse trabalho a filha do mês se formando em engenharia civil e saber vereador Maneco nós que pertencemos à universidade a essência do saber desse trabalho maravilhoso realizado aqui nessa instituição com certeza represento o deputado federal João Derli deputado da rede de sustentabilidade reconheço na fala do Valdir falando pelo bloco da oposição no sentido harmônico por todos os vereadores mas estou na incumbência também de quase um milhão e meio de emendas alencadas já algumas pagas hoje retorno mais quase 200 mil para a saúde novamente para o município de fazer algo também a exemplo que fez uma emenda parlamentar para a Universidade Federal de Santa Maria este ano também que traga o seu suporte e o alicerçamento financeiro a esse empreendedorismo maravilhoso dizer da importância aqui de cumprimentar não só a Nilza ou o Tiago e os outros que estão por aí que me desculpem se não citá-los mas do saber da importância do que é a tecnologia a tecnologia que a gente tem acompanhado ao longo da minha vida dentro da Universidade Federal de Santa Maria nesses 33 anos que lá trabalho tive o prazer de trabalhar no Centro de Tecnologia onde lá formatemos não sei se o Tiago lembra a questão da informatização da biblioteca setorial do CT eu fui que ajudei o Menezes lá e tantos outros colegas no avanço em si da educação e esse vem desfrutar juntamente já citado a Tecnopark lá a Agitec e essa incubadora tecnológica que vem elevar a Santa Maria não só no cenário municipal regional mas no cenário nacional por que não dizer internacional tem o nosso apreço o nosso reconhecimento mas dizendo pouco tempo ainda que me resta controlado pelo Vilmar que da agenda positiva que tivemos vereador Vanderlei e o abraço veio do secretário Frederico lá para o senhor ex-vereador mas sempre vereador Denardinho o Bolinha nosso irmão que estivemos lá que nós conseguimos efetivar de fato alguns avanços importantes em torno das rodovias do programa Crema e pedir também a sinalização da estrada que liga a Silveira Martins Cabeto lá já citado do que toca ao seu empreendedorismo ou seja a sinalização daquela estrada que tem ocasionado inclusive vitimando pessoas da mesma forma Santa Flora em Cascalhamento a exemplo da parceria com o prefeito Gilson que vem a ser meu primo lá em Silveira em São Martim da Serra e dá crédito que de fato você consiga objetivar esses fluxos viários importantes de ligação com as cidades não só na escoação Ovidio lá Santa Flora e outros distritos na questão da safra o que se tem de melhor do trabalho e de todo o fluxo que tem viário nessas rodovias da importância tão grande dizer juntamente também com nosso irmão amigo de outra militância ele num partido diferente hoje PSB e eu na rede de sustentabilidade companheiro Fabiano Pereira levemos as demandas tão importantes contempladas sim porque é o secretário hoje de Santa Maria que está nessa pasta independente de governo que seja tendo ou não tendo meu apoio sendo bloco de oposição e foi lá contemplado e a gente tem que saber fazer a boa política do reconhecimento escolas como a Gomes Carneiro Coronel Pilar Augusto Ruski Cícero Barreto onde estudei na minha infância escola como Edna Maia Cardoso lá na cobre Fernando Ferrari Humberto Castelo Branco João Belém Marechal Rondon lá na Vila Kennedy que foi a minha formação do primário Celina de Moraes e a Santa Marta que nós tivemos sim da outra legislatura levando solicitações das comunidades escolas de alguns diretores dessas escolas citadas e acompanhando novamente agora esse desfecho de escolas contempladas assim a nível de segundo grau com as reformas e obras e melhorias Cabeto isso é boa política então tem que fazer esse reconhecimento também da nossa agenda teria tanta coisa para falar que meus 10 minutos vão se caçando mas aqui é importante muito importante o reconhecimento a comissão que representou todos os pares dessa casa o coronel Vargas o Alexandre Vargas esse vereador como presidente do projeto que novamente vai voltar a tramitar no poder legislativo estivermos conversando com o senhor prefeito e agora com a coautoria dos dois vereadores citados o projeto é vigilância armada 24 horas instituições bancárias de créditos e cooperativa de crédito para dar segurança a nós munícipes para dar condição de sustentabilidade a mais de 120 famílias que venham por consequência serem empregadas tem aqui um documento oficializado do coronel Vargas pelo secretário de segurança do estado secretário César Schirme que diz remetendo ao senhor prefeito ao presidente dessa casa também e a presidência da comissão ao cumprimentar vossa senhoria vossa excelência tendo tomado conhecimento da criação da comissão especial já citada formada para tratar da falta de segurança nas agências bancárias públicas e privadas e cooperativas de crédito do município de Santa Maria e que trabalha em projeto de lei versando sobre vigilância armada 24 horas dirijo-me no sentido de externar o apoio à iniciativa dadas a complexibilidade e a relevância do assunto desejo igualmente informar que estamos concluindo a elaboração de um projeto de lei tratando do assunto em tona em foco e oportunamente encaminharemos à Assembleia Legislativa com a ciência da compreensão do magnífico projeto essa Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio Grande do Sul criou o SIN Sistema Integrado de Segurança Pública com os municípios a qual insere não só o poder público mas também toda a sociedade civil organizada questões atinentes ao tema então eu cunho do Secretário de Segurança o seu aval e a sua solicitação ao trabalho realizado por essa comissão como um todo ao projeto que vai tramitar novamente a exemplo de municípios que já foram recentemente aprovados como Caxias do Sul e outros municípios espero com certeza com anexo aos entendimentos encaminhamentos com o coronel Vargas do Varguinha o vereador Vargas Adelar Vargas que de fato um aval digo da hoje a excelência por sim e segurança o secretário de segurança do estado colocando que esse projeto de fato tem a sua resolutividade e o poder legislativo e a cidade ganhe com a questão da segurança concluindo uns dois minutos que me faltam venho aqui agradecer também que não é só a crítica cobrar cobrar mas fiz várias reuniões com a comunidade requerimentos a exemplo dos quatro cantos quatro extremos da cidade sou um professor de geografia e conheço a região mas lá na região leste a Davi Robistai a Rodolfo Berg que liga ao novo horizonte fluxo de intensa trafegabilidade estar de precariedade precariedade mesmo na parceria com o empresário local e a comunidade agradecer ao secretário de obras do município a rua está saindo lá fluxo que encurta a distância com a universidade federal de Santa Maria todas aquelas comunidades do Monte Belo da Fernando Ferraro de Moro Santos Dumont e tantas outras no novo horizonte por ali e agradecer também a arrumação de algumas ruas imprecárias também do Monte Belo 1 e 2 concluindo no Monte Belo 1 e 2 dizer também na boa fala do vereador alemão que a questão da água assim se resolveu ainda na última legislatura quando fizemos várias reuniões vereador Daniel e lá foi criada uma nova adutora um novo fluxo terminando com a seca dessas comunidades alguns problemas acolá deu porque as rodovias geralmente vereador Valdir arrebentava as doutoras eu como grande defensor da Corsã na reunião foi editada editada e com ata e informativo na comunidade a gente já sabia foi colocado também da superintendência da Corsã do fluxo da nova rede que vai estar ligando por a estrada dos países a universidade e ali foi colocado naquela reunião lavrada vai ser perfurada para abastecer por cima também os Monte Belo 1, 2, 3 e Fernando Ferrari há exemplo do que já existe com José Samué que o Maneco lembra muito bem ter colocado aquela questão da água já resolvida será também mais um reforço bem colocado pelo vereador que me antecedeu nesse sentido digo para concluir que a boa política se faz é no dia a dia na crítica ponderável e no reconhecimento independente de ser situação e oposição e oposição nos bons tratos e por último convidar ao Santa Maria a todos os senhores vereadores a sociedade para que na plenária da formatação do Diretório Municipal da Rede de Sustentabilidade na Câmara de Vereadores senhor presidente estejam alguns dos senhores para conhecer o que é a boa política voltada em cima desse vereador da Marina Silva do João Derli dos deputados que são da Rede de Sustentabilidade seria esse trabalho próximo vereador escrito vereador do PTB doutor Ovidio Maer espaço regimental de até 10 minutos estimados colegas vereadores colegas vereadoras público que nos assiste aqui telespectadores de casa há umas duas semanas atrás os senhores e as senhoras vereadoras me deram o privilégio de aprovar um projeto de lei meu que tratava do seguro que se deve ter quando alguma empresa vai prestar trabalho para a prefeitura ou mesmo para a Câmara de Vereadores que nós já estamos um tanto cansados de ver obras paradas inclusive nós temos uma a poucos metros de nós que é a obra da Câmara de Vereadores que são obras que começam não terminam a empresa entra em falência existe sempre algum fator que leva ao não andamento de um projeto de uma obra então eu fiz um projeto de lei quer dizer eu nem sei se fiz um projeto de lei porque eu também nem sei se tem mais leis para fazer nesse país até acho que não fiz por quê? não fiz porque tem fatores limitantes na minha lei que é uma lei federal que diz que quando uma empresa vai prestar um serviço para uma prefeitura para algum órgão público o executivo pode pedir pode mas não pede pode pedir até 10% do valor da obra estar segurada 10% é um valor muito pequeno então a lei federal me limita nisso aí mas pelo menos se colocou isso aí que o executivo pode pedir o nosso presidente Guedemar Poçobon se for fazer alguma obra até o final do seu mandato lembre dessa minha lei que dá para pedir um seguro sobre aquilo que está sendo contratado porque o seguro pode não ser muito grande mas é um fator que está metido pelo meio e outro detalhe quando vê esse seguro serve para refazer um projeto para fazer uma nova avaliação porque nós mesmo lá na Câmara já gastamos várias vezes com avaliações da estrutura da Câmara de Confoio então o seguro embora pequeno pode cobrir alguma coisa então eu tenho que agradecer aos senhores vereadores e as senhoras vereadoras por ter aprovado esse projeto e esperando que aqueles que estão no executivo que estão em presidências possam exigir da empresa a qual ganhou a licitação já ponham previamente isto aí que elas tenham a pólice de seguro no valor tal para que exista algum tipo de cobertura outra questão que eu gostaria de colocar aqui agora com referência ao Tecnoparque as questões de Santa Maria o desenvolvimento porque as pessoas ficam às vezes muito preocupadas mas não tem lugar para trabalhar em Santa Maria porque isso e aquilo eu acho que isso aí não é uma questão muito relevante eu tenho o maior orgulho eu tenho o maior orgulho de ter familiares bem próximos que estudaram na Universidade General de Santa Maria e que são todos doutores em alguma área eu tenho familiares de Rio Grande aqui do Rio Grande cidade de Rio Grande até Manaus trabalhando ou licionando em alguma universidade e por último agora mais ultimamente eu tenho um dos meus filhos porque eu vi também que o pessoal fez uma fala sobre os filhos eu também vou ter que dar a minha eu tenho um dos meus filhos graduado em veterinária que fez especialização na URGS em inspeção de alimentos que fez mestrado aqui em Santa Maria em Bovino de Corte que acabou o doutorado em Bovino de Corte e que é professor de faculdade de veterinária em Passo Fundo mas nós temos o maior orgulho de ter alguém que está levando os conhecimentos de Santa Maria para a gente alguém que aprendeu aqui que é graduado aqui e que está neste patamar então Santa Maria realmente deve exportar tecnologia e deve exportar técnicos material humano qualificado para o país e para o mundo e eu quero também agradecer aos diretores do Tecnoparque por ter dado a oportunidade de nós fazermos aqui esta sessão da Câmara de Vereadores no dia de hoje muito obrigado uma boa tarde próximo vereador escrito vereador Juba a tribuna está à sua disposição a 10 minutos então logo termine a fala do vereador Juba nós já convidamos todos os vereadores para participar da sessão extraordinária que ocorrerá tão logo termine o espaço de liderança do vereador Juba presidente Ademar Pozzabon preciso de nossa sessão vereadores vereadoras os diretores aqui do Tecnoparque eu iniciei a minha fala aqui como líder do PSDB representando a vereadora pastora Lorena vereador coronel Vargas vereadora Ademar Pozzabon e nesse sentido gostaria de frisar e mais uma vez fortalecer todos os discursos que foram ao encontro da da feliz ideia do vereador Valdir Oliveira de fazermos aqui hoje esta sessão externa para que a gente faça do Tecnoparque um grande um grande investimento do município para que realmente funcione como já vem funcionando para a gente fomentar cada vez mais a atividade final dela aqui a gente pode ver base para empreender liberdade para inovar um excelente lema quando eu vim aqui na instalação da Tecnoparque a gente pôde hoje o Tiago passou meio que decorreria a apresentação dele mas na oportunidade que a gente veio aqui para a instalação a gente pôde perceber com mais tempo a importância que é o Tecnoparque e dizer aqui como líder do PSDB salientar também meu secretário Denardim que o município também é parceiro do Tecnoparque tanto é que foi foi feito convênio para que o Santa Maria e o município continuasse investindo aqui existe um desejo do município para que o Tecnoparque se autossustente e eu acho que de repente esse pode ser um trabalho da frente parlamentar para que acompanhe de perto aqui para que faça prevalecer para que faça funcionar o Tecnoparque e na oportunidade a gente pode interferir junto ao executivo também se entender que pode ir a mais tempo ainda esse empenho anual que foi de 180 mil então queria aqui deixar o nosso parabéns ao nosso prefeito municipal por entender a importância que é o Tecnoparque por entender que não é só as incubadoras que tem dentro da Universidade Federal de Santa Maria bem como o Centro Universitário da Unifra e a própria Agitec também está dentro da Universidade mas o Santa Maria Tecnoparque também tem os seus cabeças pensadores e certamente a gente pode perceber que são pessoas que vão ter um futuro muito brilhante certamente aproveito aqui para fazer uma breve explanação também sobre a Frente Parlamentar do Esporte da qual atualmente eu fui designado presidente juntamente com o vereador Alexandre Vargas Vanderlei e Daniel Diniz o vereador Ademar e o vereador Maneco hoje nós fizemos uma reunião e deliberamos várias coisas e entre elas é procurar o executivo para saber o andamento dos processos referentes às emendas parlamentares do ginásio Atlântico existem três emendas e nós temos um receio muito grande para saber para qual delas cada um está sendo estipulado existe o conserto do telhado que foi destruído num temporal existe a danificação da quadra em virtude de ficar exposto ao sol e à chuva e existe também a reforma das arquibancadas bem como o entorno do campo que tem lá no ginásio Atlântico então hoje nós deliberamos um dos vários temas que nós deliberamos foi esse aí queria aproveitar aqui agora fazer parabenizar a vereadora Cida Brizola na condição de presidente da comissão de orçamento de finanças pelo excelente trabalho que ela fez junto ao PPA de 46 emendas nós aprovamos apenas 16 entretanto dessas 30 que foram rejeitadas nós entendemos que elas podem ser contempladas na LDO e para isso basta uma conversa com o executivo para que elas sejam implementadas também ou aceitas pelo executivo mas tenho certeza que o trabalho foi árduo tanto ela como eu somos vereadores novos temos essa dificuldade de saber como funciona realmente um PPA uma LDO uma LOA e nós estamos aprendendo ainda mas eu não posso deixar de parabenizar a senhora pelo excelente trabalho que a senhora fez e juntamente com a assessoria técnica que estava lá e por fim eu queria na condição de líder do PSDB agradecer esses seis primeiros meses em que nós trabalhamos defendemos o governo defendemos proposta parabenizar também a oposição por ter mantido um nível de debate na tribuna da casa eu não posso deixar de fazer esse reconhecimento aos vereadores Waldir, Luciano, Daniel Celita hoje mesmo de manhã cedo eu e o vereador Daniel nós estávamos reunindo para tratar outros assuntos de interesse do município isso prova nessa última semana o que a gente percebeu lá dentro da casa inclusive gostaria de parabenizar novamente a oposição por ter acatado o pedido do secretário João Chaves de desenvolvimento social onde ele demonstrou com meridiana clareza a importância da contratação desses nove nove psicólogos nove assistentes sociais no sentido de atender os CRAS e o CRES lembrando que desde o ano passado são vários apontamentos do Ministério Público para que apontando a precariedade da situação dos CRAS e do CRES justamente por falta de pessoal então gostaria de fazer esse reconhecimento esse agradecimento e desejar a todos esses 15 dias um bom descanso para aqueles que pretendem descansar a cabeça pelo menos mas segunda-feira já minha agenda plenamente cheia em atividades junto ao executivo e para que a gosto todo mundo venha com mais com mais vontade de fazer tudo pelo bem de Santa Maria muito obrigado agradecemos a participação do vereador Juba que encerra o período das comunicações de liderança e não tendo mais nada a tratar nesta sessão damos por encerrada a sessão e dentro de 10 minutos teremos a sessão extraordinária porque precisamos trocar equipamentos da TV Câmara aqui então precisamos de 10 minutos de interrupção não tendo mais nada a tratar damos por encerrada a sessão TV Câmara ok bom retomamos a nossa sessão agora em caráter extraordinário com pauta específica para aprovação do projeto 8519 o projeto do plano plurianual e suas emendas pauta específica solicitamos ao vereador Manuel Bat que faça verificação de quórum e pedimos ao vereador por não estarmos na ordem de assentos aqui que levante o braço porque é uma sessão extraordinária precisamos confirmar a presença dos senhores vereadores por gentileza vereador Mareco sessão plenária extraordinária conforme pauta já determinada pelo senhor presidente vereador Adelar Vargas Bolinha em plenário vereador Ademar Possubom em plenário vereador Alexandre Vargas em plenário professora Celita em plenário vereador Daniel Diniz em plenário vereador doutor Francisco em plenário vereadora doutora Deile com justificativa de ausência vereador João Caos em plenário vereador Coronel Vargas em plenário vereador Jorjão vereador Jorjão Jorge Trindade vereador Juba em plenário vereador Alemão do Gás em plenário vereadora Pastora Lorena em plenário vereador Jorjão está chegando ao plenário professora Lucite Adamoto em plenário vereador Luciano Guerra em plenário vereador Manuel Badic Maneco em plenário vereadora doutora Cida Brizola em plenário vereador Marion Mortari em plenário vereador doutor Ovidio em plenário vereador Valdir Oliveira em plenário e Vanderlei vereador Vanderlei Araújo Com ausência justificada da vereadora Adele a sessão extraordinária está com todos os senhores vereadores na casa Passamos de imediato para a discussão no projeto de lei 8519 Projeto de lei 8519 em segunda discussão e votação autoriza o poder executivo municipal a contratar emergencialmente profissionais para atuação na secretaria de município de desenvolvimento social parecer favorável da comissão de constituição e justiça orçamento e finanças parecer técnico da Câmara de Vereadores e também com parecer jurídico pela normal tramitação do projeto para discutir vereador Valdir Oliveira depois vereador Manuel Batik depois vereador Ovidio Maia espaço regimental de até 10 minutos vereador Valdir senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras eu fiz questão de inscrever para discutir este projeto não para me contrapor mas sim primeiro para salientar aqui enaltecer e parabenizar a atitude a grandeza por parte do secretário João Chaves e o respeito e a consideração dele para com a bancada de oposição sabendo que tratando-se de algo tão importante e da urgência que se pudesse aprovar antes do recesso parlamentar este projeto mas também ele entendendo de que nós teríamos toda a legitimidade para não dar acordo e não aceitar que tramitasse com tamanha rapidez na nossa casa este projeto então nós jamais seríamos empecilho para algo tão importante como este e principalmente pela grandeza e pelo respeito por parte do secretário para com a bancada de oposição coisa que em alguns momentos eu acho que faltou a sensibilidade e faltou até a consideração por parte de alguns secretários deste governo para com nós vereadores da oposição então isto serve de exemplo mas também queremos aqui afirmar que vamos votar de forma favorável a este projeto entendemos a sua importância para a questão social da cidade e a precariedade com que este setor vinha funcionando e principalmente porque nós tivemos nos últimos tempos uma empresa terceirizada e atuando de forma muito precária e não valorizando inclusive os profissionais que atuavam os psicólogos os assistentes sociais porque esta empresa ganhou a licitação e contratou os profissionais e pagando verdadeiras misérias para que eles desenvolvessem um trabalho tão importante e por isto este contrato foi rompido e o Ministério Público inclusive atuou com firmeza para que estes equívocos fossem corrigidos e a necessária contratação emergencial para que o serviço não pare entendemos isso agora o próprio Ministério Público já fez este termo de ajuste de conduta e este acordo e nós aqui só estamos votando favorável a este projeto pelo compromisso assumido pelo governo de que na vigência desse contrato emergencial se faça o concurso para contratar esses profissionais de forma definitiva porque este serviço que esses profissionais prestarão para o município de Santa Maria eles têm que ser serviços continuados serviços que profissionais entrem para esse serviço e possa dar continuidade não apenas contratos emergenciais trocando de profissionais a todo momento então senhores vereadores senhoras vereadoras o nosso o meu o meu voto vai ser sim pela aprovação mas com esta observação que eu quero que fique registrado e que posteriormente estarei cobrando se caso isso não ocorra que na vigência desse contrato emergencial este concurso seja realizado seja efetivado e os profissionais sejam contratados de forma através de concurso e não se protele e não venha se pedindo novos contratos emergenciais para o serviço não parar porque precisamos sim que esta questão seja de forma definitiva com esta observação que eu venho a esta tribuna para dizer que somos favoráveis e também parabenizar a atitude do secretário enfim que teve esse respeito para a composição e finalizando aqui dizendo que todos nós possamos nestes 15 dias de recesso só não teremos nossas sessões plenárias mas não estamos em férias nós vamos continuar o trabalho normal da casa só sem a reunião das comissões e sem as sessões plenárias o trabalho continua mas que possamos cada vez mais ser iluminados abençoados e que tenhamos saúde bastante para continuar representando bem a nossa cidade de Santa Maria um abraço a todos e fiquem com Deus próximo vereador escrito vereador Manuel Bartos senhor presidente Adhemar Possibon nosso vice-presidente doutor Arson demais vereadores que aqui estão público que acompanharão esse pronunciamento pela TV Câmara eu na sequência da fala do líder de oposição eu quero parabenizar os 21 vereadores pelo entendimento isso demonstra a grandeza do parlamento e isso demonstra que nós trabalhamos por uma cidade com responsabilidade com comprometimento e a importância que esse projeto tem no contexto social da nossa cidade ele vem solicitar autorização para contratação emergencial de profissionais para atendimento da rede municipal de assistência social onde nos de proteção social básica e proteção social especial que é o nosso CRAS e também os CREAS sob a coordenação da Secretaria Municipal desenvolvimento social e não poderia esperar de menos do nosso secretário até porque ele foi parlamentar na casa sabe da importância que tem a Câmara de Vereadores e foi a cada um dos senhores vereadores pedir esse apoio aonde também temos um termo de ajuste de conduta inclusive vereador Daniel Diniz para dizer que tem um documento do doutor Ricardo Loza que diz o seguinte ao cumprimentar vossa senhoria para que no prazo de dez dias isso foi dia 27 de março de 2017 esclareça sobre a contratação de profissionais do CRAS e CRES no município de Santa Maria tendo em vista que a falta de profissionais vem prejudicando o atendimento à população ademais deverá constar o relatório quais as medidas estão sendo tomadas para a solução do problema o prazo para a regularização do serviço e a possibilidade de contratação emergencial de profissionais então aqui já o promotor Ricardo Loza abria essa possibilidade e para fim solicito que por ocasião da resposta seja referido para o fim de controle ao número do presente que também tem a sua origem aqui com o promotor Fernando Sequin Barros então esses documentos foi um acordo inclusive o governo tinha algumas preocupações até porque poderia ter algum apontamento então a assessoria jurídica da nossa prefeitura teve esse cuidado e o secretário com muita capacidade com muita diplomacia fez com que esse projeto chegasse até as nossas mãos sabemos e é isso que eu gostaria também de dizer a sociedade que tem regimentalmente formas que esse projeto não ocorresse na data de hoje mas pela importância pela proteção social que ele tem ao atendimento integral às famílias pela proteção social especial da média complexidade aonde nós o acompanhamos no dia a dia recentemente aquele jovem aquela criança que foi de uma forma brutalmente executada por uma família aonde ficou provado e hoje nós assistimos no jornal a nível na parte da manhã que os pais que hoje estão presos também com relação a outra criança e que talvez se nós tivéssemos os assistentes sociais se nós tivéssemos um grupo de trabalho que nem agora é a proposta do governo são nove psicólogos e nove assistentes sociais eu tenho absoluta certeza que talvez nós pudéssemos ter salvado aquela vida mas entregamos esse anjo a Deus né velhadora e que sirva né de estímulo para que nós continuamos trabalhando nesse sentido para evitarmos que outras crianças sejam nesse mesmo caminho ontem juntamente com a vereadora Celita nós depois vou falar um pouquinho sobre numa outra ocasião sobre o meio ambiente e nós falávamos sobre esse tema da importância desse projeto e o que ele vem de encontro às nossas necessidades então eu também concordo eu acho que é todos os vereadores que saia o concurso público porque aqui é um processo tampão seria quase que uma necessidade imediata e que com o concurso público as pessoas qualificadas preparadas e dará continuidade a esse trabalho que está tão carente na nossa cidade então senhor presidente eu finalizo né agradecendo mais uma vez aos 21 vereadores e também parabenizar o secretário que sirva de modelo para outros secretários que muitas vezes criticam o poder legislativo nós somos fiscalizador mas consciente pelo crescimento da cidade que se espelham e se espelham no secretário João Chaves que por ser secretário não quer dizer que ele seja dono da verdade e ele demonstrou isso que ele quer construir junto conosco então fica aqui o exemplo e sabemos que tem muitos outros secretários que tem esse mesmo pensamento e aí nós sabemos para quem nós mandamos essa mensagem obrigado próximo vereador vereador Ovidio Maer pelo espaço regimental de até 10 minutos estimados colegas então já vamos pedindo o apoio a esse projeto que se vote favorável porque realmente é algo muito importante o social no Brasil e Santa Maria também não está fora disso sempre tem muita debilidade então na medida que a gente pode potencializar o trabalho social contratando profissionais desta área para dar um apoio é muito importante eu sou da comissão a comissão de direitos humanos onde nós sempre discutimos esses temas e até outro dia eu estava comentando que se a nossa comissão de direitos humanos conseguir só potencializar o social até o final fortalecendo a rede que se possa atuar melhor os conselheiros tutelares nós já estamos fazendo bastante coisa muitas coisas então eu quero aqui parabenizar aos vereadores já parabenizar o secretário João Chaves e também especialmente ao prefeito Jorge Poçobon e sua equipe que vem trazer esse projeto para a Câmara de Vereadores para que nós destine recursos para esta questão social que realmente é uma questão bastante relevante e como comentou também o vereador Waldir não adianta ficar terceirizando contratando uma empresa aqui outra empresa ali porque às vezes me parece que as empresas querem mais é receber os recursos públicos do que prestar um serviço de qualidade e mesmo que as empresas não conseguem prestar um serviço continuado e a questão de nós termos os profissionais concursados agora num concurso emergencial mas depois de um concurso definitivo se tornando profissionais de carreira da assistência social no município é algo realmente muito importante então parabenizo a todos nós executivo e legislativo obrigado boa tarde próximo vereador vereador Daniel Diniz pelo espaço regimental de até 10 minutos senhor presidente senhor presidente Adhemar Poço Bom venho até esta tribuna nesse espaço de discussão do projeto 8519 do poder executivo municipal que autoriza o poder executivo a contratar emergencialmente profissionais para atuar na secretaria de município de desenvolvimento social são nove psicólogos e nove assistentes sociais quero mais uma vez em nome da nossa bancada reafirmar para a comunidade santamariense líder do governo vereador Manuel Batik que muitas e muitas vezes temos embates através através dos nossos pensamentos da nossa forma de agir da nossa forma de pensar mas quando o projeto independente de oposição ou situação for para o bem da nossa sociedade santamariense com certeza jamais jamais nós vamos usar qualquer artifício regimental para adiar o processo de votação a habilidade colocada pelo líder da oposição vereador Valdir Oliveira em seu pronunciamento descreve o nosso pensamento como nós gostaríamos que todos os secretários de município de todos os governos não só do prefeito Jorge Poço Bom mas de todos os governos que passam pelo executivo municipal teriam que tratar o poder legislativo municipal meu presidente vereador demora Poço Bom primeiramente com a ética com respeito com a disciplina mas com a responsabilidade do dever que estamos falando secretário Paulo de Nardim que aqui representa o prefeito Jorge Poço Bom e o vice-prefeito Sérgio Sequim vocês merecem os nossos parabéns pela condução desse processo mesmo sabendo que o governo poderia ter agido a partir de janeiro mas a humildade a simplicidade e a seriedade de pessoas como o nosso colega que hoje ocupa um cargo de secretário de município trouxe para tratar este assunto faz com que nós estejamos unidos pelo bem das nossas crianças pelo bem da nossa sociedade santamariense portanto estou declarando meu voto a favor desse projeto porque entendo que é dessa maneira que nós podemos a partir desses últimos momentos construirmos uma grande parceria para os próximos três anos e meios que faltam da nossa administração municipal e também da nossa legislatura no poder legislativo parceria que eu digo no construtivo no construtivo porque a bancada da base do governo tem voto suficiente para aprovar o que quiser dentro da casa mas é muito mais bonito para a nossa sociedade que nós tenhamos um entendimento na totalidade então estarei declarando o meu voto a favor do projeto pelo bem da nossa cidade mas pela forma sincera humilde e simples que o secretário de desenvolvimento social João Chaves tratou os 21 vereadores do poder legislativo municipal muito obrigado a todos próximo vereador escrito vereador Jorge Trindade vereador Jorjão da rede de sustentabilidade graças ao bom deus na rede limpa e tranquila senhor presidente gostaria de dizer que esse projeto como foi falado pelo vereador que me antecedeu anterior vereador Ovidio Maier é um projeto que vem a fortalecer a rede a rede de trabalho social a rede de qualidade com os profissionais como psicólogo e assistência social mas dizer que essa sustentabilidade ela se torna aparente se ficar na morosidade do governo aos próximos três anos e meios e não efetivar um concurso público um concurso público porque eu sou um funcionário público e dou valor ao servidor público vá lá que o governo propague-se e vai se renovando o contrato vereador vai se renovando você pega uma similaridade muito grande e as pessoas fazem em casa mas com um concurso público as pessoas de fato saberão que terão uma carreira um plano de carreira e muito mais coronel Vargas o senhor como servidor público mas é meritoso é meritoso sim o projeto vereador denardinho e o vereador chaves digo vereador porque ele é um vereador cedido é um secretário porque digo vereador denardinho da sua articulação a sua categoria que categoria com todos os vereadores como fizemos agendas positiva secretário Frederico Vesfalen Pedrinho Vesfalen coisas positivas vereador Ademar vereador Maneco vereador Francisco coisas positivas fizemos junto com o secretário Fabiano vereador Boninha coisas positivas para emo em Porto Alegre secretário Chime vereador Vargas os dois Vargas é na construtividade que se dá e a bancada da rede de sustentabilidade que fala por esse vereador juntamente falado pelo líder da oposição eu acho que é muito meritoso porque eu vou mais vou mais esse dinheiro sai do Ministério de Assistência Social me lembrava o Juba vereador Juba e aí dizia que conversava com o vereador se gastava 80 mil com profissionais contratados que não eram fiscalizados na atividade de fim que é necessário vai se ter uma economicidade de 20 mil reais de 20 mil reais é um dinheirinho a mais e vai estimular sim com certeza a resolutividade das demandas da secretaria do pastor João Chaves mas nunca deixando de se pensar na efetivação desses profissionais através do concurso público seria isso senhor presidente que teríamos na tarde de hoje muito obrigado vereador não tendo mais nenhum vereador escrito passamos para o regime de votação os vereadores concordam permanecem como estão os que discordam manifestam de outra forma aprovado por todos os senhores parlamentares plano plurianual projeto do plano plurianual vamos votar colocar em discussão agora o plano e depois em discussão as emendas nesse primeiro momento em discussão em segunda discussão e votação do plano plurianual ano 2018 2021 em discussão não havendo quem queira discutir colocamos em votação os vereadores concordam permanecem como estão os que discordam manifestam de outra forma aprovado o plano plurianual por todos os parlamentares as emendas agora colocamos em discussão as emendas em bloco não havendo quem queira discutir colocamos em regime de votação os vereadores concordam permanecem como estão os que discordam manifestam de outra forma aprovado por todos os parlamentares vereador maneco no microfone de a parte senhor presidente como líder do governo mais uma vez e juntamente com o vereador Paulo Herden Nardim que representa o poder executivo nesse momento nós solicitaríamos a todos os pares desta casa a dispensa da leitura da redação final e votação do plano plurianual das emendas do parlamento colocamos em apreciação dos senhores parlamentares os parlamentares que concordam com a dispensa da leitura e votação da redação final permanecem como estão os que discordam manifesto de outra forma aprovado então a dispensa da leitura e redação final não tendo mais nada a tratar damos questão de vereador só registrar a importância sabemos que já estamos um pouco adiantado a hora mas seria muito importante que os vereadores pudessem aqueles que não conhecem visitar os empreendimentos aqui do Tecnoparque já tenho o convite da professora Nilza para os vereadores que tiver interesse desejamos um bom recesso a todos os senhores que Deus vos acompanhe até as suas casas uma boa tarde uma boa noite a todos Tchau